Canção nova, Sorrindo pra Vida, minha gente, oito horas em ponto. Foi o óculos, tenho certeza, pra gente acertar o relógio. Agora eu consigo enxergar o relógio, minha gente. Bom dia, bom dia, você que está acompanhando o nosso Sorrindo pra Vida. Anotem aí, hoje é dia 6 de março, nós vamos chegando até a sua casa nessa quarta-feira, dia da divina providência. Nós recordamos a providência de Deus que se manifesta de tantas formas, né? Nos dando muitas coisas, nos oferecendo esse dia, esse oxigênio pra respirar, a vida, o dom da vida, essa natureza que, olha, aqui atrás do Sorrindo pra Vida, estamos ao vivo, viu? Direto aqui de Cachoeira Paulista, do estúdio da Central de Jornalismo. E aqui atrás, pra você que está pelo rádio ao conto, nós temos um verde maravilhoso. É graça de Deus. Mas muitas vezes a providência de Deus também nos retira de situações, de lugares. Isso é providência. Nós confiamos no Senhor. E nós sabemos que Ele tem o melhor pra nós. Ele escuta conversas que nós não escutamos, Ele sabe dos lugares onde nós podemos estar. O importante é seguirmos confiantes no Senhor e renovarmos essa esperança, viu? Hoje, todos nós estamos aqui com essa camiseta, né? Hoje eu estou com a Baby Luke, da Livrai-nos do Mal. E ele está de volta, gente. Foi correndinho pra uma missão longe, hein? Estava aqui conversando com ele. Foi pros Estados Unidos, mas já voltou. O Padre Bruno está aqui com a gente. Bom dia, Padre. Sua bênção. Bom dia, Paulo. Deus abençoe. Deus abençoe o povo amado. Estamos juntos. Essa é a nossa missão, né? Ir de pelo mundo evangelizar e levando a Palavra do Senhor a todas as nações. Quinta, cheguei nos Estados Unidos. Quero mandar meu abraço pra todo o povo amado de Massachusetts, ali do pessoal amado brasileiro que ali mora, os padres que nos acolheram. De lá fui pra New Jersey, Long Brand, onde está o padre de Milso, a Neidinha, a Priscila, a Ivna, tivemos missão. Voltei, né? Fiz uma... Tive uma graça, porque nessas idas todas de missão pros Estados Unidos, nunca tinha ido na Times Square. Gente, eu já voto. E aí fui conhecer a Times Square. Aí, num domingo, eu estava na Times Square e na terça de manhã fazendo compra no Atacadão, na Casa 10. Aqui no bairro do Paraíba. A Casa dos Padres. Essa é a nossa missão. Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas hoje, de maneira muito especial, como a Paula disse, quero... A gente falou no Sorrindo para a Vida da semana passada, mas hoje, oficialmente, a gente quer fazer o lançamento do nosso novo livro. Eu digo que é nosso, porque não é apenas do Padre Bruno. Porque a gente é assim, a gente escreve, a gente entrega para a Canção Nova, a editora Canção Nova faz as publicações e não é mais meu, é nosso, é da Canção Nova. É a alegria de poder dizer que é nosso, é da Canção Nova. Então, hoje, oficialmente, quero lançar para você o livro Gratidão... O livro Gratidão, geralmente, lágrimas... Quase, quase. Só porque eu falei, viu, diretor? O livro, enquanto eu havia vontade de lutar, era a esperança de vencer. Então, eu quero oferecer para cada sócio... Inclusive, Paula, me permita aqui... Não, pode segurar ele. Eu quero ler o que está escrito aqui na apresentação desse livro. Quero agradecer... Eu escrevi, né? Quero agradecer ao meu bom Deus, que em sua infinita bondade sempre olhou para mim e me dá força diária para não desistir. Só posso dizer para o mundo com alegria que ele é o meu Senhor, Salvador e Libertador. Agradeço a toda a comunidade de Canção Nova, aos meus irmãos do Conselho Geral, que têm me ajudado a realizar a linda missão do serviço à nossa comunidade. Agradeço ao meu querido pai fundador, Padre Jonas Abib, que há um ano partiu para morada eterna, mas que está viva em meu coração. Agradeço a toda a minha família, meu alicerce de perseverança e fé. Agradeço a cada filho e filha espiritual que Deus me concedeu. Agradeço e ofereço esse livro a cada sócio evangelizador que vive com toda a Canção Nova, a graça da evangelização. Deus abençoe a todos, coragem e fé. Eu quero oferecer esse livro para cada sócio evangelizador que já está disponível na nossa loja virtual, nas lojas da Canção Nova. Esse livro que faz muito tempo que a gente já trabalha com ele, né? E ele veio nesse ano com toda, digamos assim, com toda a linda missão do Livrar Ines o Mal. Porque a gente, nesse ano, vai estar proclamando que a nossa força vem do alto. Inclusive, trouxe também... Tem lançamento, hein? Olha o lançamento do caderno. Eu fiquei maluca com esse caderno. Maravilhoso. Acabou de chegar nas minhas mãos. Vou pôr do lado o livro para vocês terem a noção do tamanho do caderno. E aqui é o kit, praticamente. Porque, olha, Paula, tem o porta-celular. Porta-celular. Tem o caderno. O caderno. Tem o conjuntinho de canetas. Vamos mostrar ali. Olha para aí, Paula. É a linha Livrar Ines o João. Põe mais perto aqui, ó. Para você fazer o estudo da palavra, tudo organizadinho. E ainda tem a caneca. Olha que coisa maravilhosa. Está lindo. Tudo isso é para a evangelização acontecer. Vamos lá. Tudo isso é para a evangelização acontecer. Tudo isso é para a gente proclamar a força que vem do alto, que é o Senhor. Mas eu quero louvar a Deus e dizer muito obrigado à editora Canção Nova. Muito obrigado a todos que fazem a editora acontecer. Ao Davi, Departamento de Audiovisuais. E dizer hoje, oficialmente, às vésperas, o acampamento que teremos neste final de semana. Acampamento de cura e libertação. Eu vou estar autografando esse livro no sábado. O nosso novo livro, Enquanto houver vontade de lutar, ver a esperança de vencer. Ficou chique? Deu uma ajeitada aqui na mesa. Ficou chique rápida. É a linha Livrai-nos do Mal. Você encontra, você que é evangelizador porta a porta, hoje é dia de falar com vocês também. Vocês também encontram no catálogo, o novo catálogo. Está chegando para todos os evangelizadores. Mas já acessa a loja, loja.cansaonova.com e já garanta o seu. Padre Bruno, antes de eu apresentar essa bancada linda, no livro Livrai-nos do Mal, dá lá, de novo. No livro, Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Explica para a gente, assim, ele vai nos ajudar, assim, direcionar, o direcionamento do senhor. O que o senhor pensou? Paulo, esse ano eu faço 24 anos de chamado e 17 anos de sacerdócio. Todo o meu sacerdócio, dentro do Carisma Canção Nova, está pautado numa certeza, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória eterna. Padre Jonas nos ensinou que o nosso lugar é o céu, mas é preciso que vivamos nesse mundo na luta diária, se cair e levantar. Então as duas palavras que eu mais uso, utilizo na minha vida, é coragem e fé. E aquilo que eu tenho acompanhado, o povo de Deus, as pessoas que eu acompanho, os atendimentos, o que eu mais percebo é isso, que nós, eu e você, nós somos necessitados de muita coragem e fé. coragem para não desistir, lutar, perseverar, e fé para permanecer cada vez mais fixado no Senhor. Esse livro para mim, ele veio complementar, porque quando eu escrevi o Lutar Sempre, Desistir Jamais, eu dei muita ênfase no lutar, e aí eu deixei em evidência a palavra desistir, mas era desistir jamais. Nesse eu já coloquei o Lutar e Vencer. Porque em Cristo, nós somos mais que vitoriosos. No mundo de podes, no mundo de competições, a nossa maior vitória é assumir a cruz de Cristo. E eu fico muito feliz, ainda ontem, eu mostrava para o Tiago, para a Alexandra, ontem quando eu saí aqui, Paula, da chácara, eu me deparava com um dos nossos colaboradores numa moto, com uma mochila nas costas, e a cruz fincada na mochila. E eu fiquei muito mexido, porque a cruz é sinal de vitória. Então, nesse livro, eu trago vários capítulos, dentre eles, uma linda expressão, que a gente fez canção, né, graças a Deus, o ímpio foge, mas os justos são corajosos como o leão, o Tiago, a Ana Lúcia, a gente gravou essa canção, ficou uma linda música, porque esse, como eu disse, esse título, Enquanto Houver Vontade de Lutar, Haverá Esperança de Vencer, já faz tempo que a gente trabalha. E eu digo que não é apenas meu, né, eu ainda vou me preparar, e eu já falei isso para eles, e falo ao vivo, para deixar a responsabilidade para eles, a gente ainda vai escrever um livro juntos, eu e o Tiago, olha aí a moto, eu achei demais essa. Eu vi ontem. Eu não sei se é aquele cinegrafista, eu não sei quem é ele, eu quero depois saber quem é, eu não sei. Se identifique. É o Jorginho? É o Jorginho? Ah, Jorginho. Ontem quase eu acelerava o carro, buzinava para parar, mas eu fiquei muito mexido com aqui. Foi aqui em Cachoeira? Foi, saindo do santuário, pegando a rua, quando eu me deparei com aquela moto. E meu coração ficou muito feliz, porque eu tenho visto o resultado, né, por onde eu passo, eu estava lá nos Estados Unidos, no meio daquele povo todo, né, quantas pessoas falam, padre, e a cruz, e a cruz, olha, eu não posso ir para nenhuma missão que não leve a cruz para o povo de Deus. Então, eu ainda quero escrever um livro junto com os meninos, mas eles sabem disso, as frases que eu trago, não é minha, é nossa. A Ana Lúcia gravou uma música linda agora, Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus, porque essa frase o padre Bruno já trabalha há muito tempo. Olha, eu já convidei o padre Bruno para a gente fazer uma live, nós vamos falar sobre o livro, viu, e aí eu aviso vocês aqui, em breve, Sorrindo para a Vida, em breve, para ele contar mais, mas você já pode adquirir na loja Canção Nova, o livro, Enquanto Houver Vontade de Lutar, Haverá Esperança de Vencer, 123862600, ou loja.cancionnova.com, já está à sua disposição. E olha, vou recebendo aqui com carinho o Tiago, e o Maestro, nós estamos com a camiseta também, da linha, né, bom dia, bom dia, bom dia, Paulo, alegria estar aqui de volta, disse que voltaria, né, segunda-feira estive aqui, e hoje estou de volta, com muita alegria, com essa, com o tema desse ano, do Livrar-nos do Mal, né, Minha Força Vem do Alto, inclusive, já já tem que ter essa música nova, né, Padre? Com certeza, cheio de inspiração, Natal nos espera, né, Tiago? Então, estaremos em Natal, sem ser esse fim de semana agora, no próximo, no fim de semana, o Padre Bruno está aqui, porque tem acampamento de cura e libertação, então, Danilo Jesualdo, Padre Wagner Bahia, Padre Bruno, Padre Anderson Guerra, Rogerinha e Ana Lúcia, falei o time, mas no fim de semana que vem, entre 16 e 17, agora de março, pode pôr, Paulo, um cafézinho aqui pra mim, um pouquinho, estaremos aí, em Natal, no Rio Grande do Norte, com muita alegria, com a querida comunidade de casais, Vida Nova, Vida Nova, isso mesmo, fugiu o nome, mas o Padre já está ligado aqui, então estaremos com vocês aí, para um cafezinho, mas muito mais do que café, com certeza, esse momento lindo de evangelização, hum, já vou tomar o meu também, de experiência com o nosso Deus, já estivemos, por dois anos anteriormente, no Livrarios do Mal lá, em Natal, dois ou três anos, né Padre? Três anos já, então agora, mais a edição de 2024, nós abrimos a missão do Livrarios do Mal, aí em Natal, com vocês, então, você de Natal, de toda a região, pode colar aí com a gente, para esse grande evento, maravilhoso, a gente já vai com a blusa do leão, já vamos com a cruz, ó, meu texto Livrarios do Mal também, vai levar caderno, livro, não livro, dá tudo, tudo, é o que cabe na mala, senão não vai dar para levar tudo, ô Paula, você ficou ótima de óculos, gostou? E mais? Mais importante que agora, quem escolheu, quem escolheu esse óculos, escolheu bem, fui eu, fui eu, e aqui de Cachoeira, olha, eu quero receber com muito carinho hoje, o nosso irmão, amigo aqui, maestro Sapo, que esteve esse final de semana, faleceu, a irmã dele, a Margarida, lá em Lavras, o nosso sentimento, Sapo, nós rezamos por você, meu amigo, foi uma luta, foi uma luta, muito jovem, Sapo, quantos anos? 59, 59 anos, mas estava já lutando, foi feita a vontade de Deus, foi feita a vontade de Deus, e está lá rezando por nós, ela era fã da canção nova, assistiu, só vindo para a vida, todos os dias, agora, agora a nossa intercessora, ô Sapo, no dia que você me contou, eu achei bonita a sua resposta, nós cremos na ressurreição, isso aí, vamos nos encontrar daqui a pouco, fé é para essas horas, para todas as horas, muito obrigado pelo carinho de todos, foi muito bom, todo mundo rezando, para você voltar, e graças a Deus, você está de volta, para ter que aguentar eu mais um tempo, nossa senhora, olha como, se Deus quiser muitos, muitos anos, o maestro está de volta, Sapo, agora eu não erro mais o número, será que eu erro o número de pessoas na foto? Ah, o problema era o óculos, o problema era se errar, vai ter que mudar o grau, quero ver, quero ver, mas eu tenho o Celso, além do óculos, não é Celso? O Celso me ajuda a contar, a galera, mandava mensagem ontem no Instagram, Paula, agora você não erra mais, ninguém vai mais te provocar, quero ver, esse povo acha um jeito de me provocar, Maria Renata está aqui, gente, para receber você com muito carinho, pelo e-mail e Instagram, Sorrindo para a Vida, bom dia, bom dia, bom dia, bancada, só está faltando teatro de óculos hoje, pois é, mas a galera toda já assistiu, ah, você tem óculos? Ele tem, antes do padre Bruno, ele já usava, ah, entendi, vou pôr o meu então, vai ficar todo mundo igual, hoje eu vou ficar de óculos, vamos juntos, que Deus abençoe, bom dia mais uma vez, bom dia a você, de todo o Brasil, além do Brasil, tem muita gente aqui de outros países, Estados Unidos, né, que o padre Bruno esteve, o pessoal falando, enfim, você também em Portugal, aí na Europa, enfim, estamos juntos, que Deus abençoe, eu estou com essa camiseta de São José, hoje é dia, dia dedicado, porque é um dia dedicado, com certeza, ele como patrono da igreja, ele é um grande administrador, ele está abençoando essa missão, nossa missão, né, porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo, levarmos esperança para você, levarmos a palavra de Deus, estou chamando então, a sua participação, manda aqui para nós, a sua partilha de vida, aquilo que Deus fez, ou está fazendo na sua vida, ou o que você espera, que ele faça, nosso e-mail, sorrindopravida, arroba canção nova ponto com, tá bom, você pelo rádio, você pela internet, aí você no Youtube, no chat, vai interagindo, vai ser muito bom, você no CN Plus, na TV Canção, você vê, são vários meios de comunicação, para que você, através do seu e-mail, também evangelize conosco, e como disse a Paula, também pelo nosso Instagram, sorrindopravida.cn, já tem, né, geralmente, o pessoal já vai chegando, já vai mandando o seu alôzinho, vai curtindo, vai compartilhando, é assim, porque nós somos essa família, né, que quer, cada dia mais, sorrir para a vida, entendendo o amor de Deus, a força do Espírito Santo, que nos impulsiona, vamos juntos. Ai, que bom, olha quem está ligadinho aqui, a Silvânia, ela viu o esposinho de volta, né Silvânia? Ela é todo dia, ela é fiel, ela é fiel, está fazendo com a gente, os 40 dias, viajando no carro, e queria pegar pelo celular, a internet estava ruim, não estou conseguindo. Minha amiga querida, Silvânia, ela chamou o sapo de esposinho, eu descobri, já acabou, agora o sapo me escuta, e ela já mandou aqui, olha Paula, gostei do óculos, obrigada, é minha amiga, não é suspeita, ô Silvânia, 40 dias na presença do Senhor, vou chamando a Silvânia, e todos que estão acompanhando, Sorrindo para a Vida, nós estamos aí, realizando esses 40 dias, hoje é o 22º dia, 22º dia, vou abrir aqui, Padre Bruno, então, você já abre comigo, você que está em casa, e é na página 142, e o título que o Márcio colocou para nós, nesse roteiro do retiro quaresmal, quaresmal, aqui da Canção Nova, o mais importante, o que será o mais importante? O que será? Fiquei curiosa, posso imaginar, né, mas, o mais importante, olha só, o mais importante, o Padre vai partilhar com a gente, nós vamos pelo menos, ler algumas frases, o propósito, né, que nós estamos fazendo juntos, esses 40 dias, na presença do Senhor, e Maria Renata, muita gente adquirindo, ontem mesmo, muitos livros, e é aquilo, não é só na quaresma, o Márcio fez um roteiro, que a gente pode começar hoje, nós começamos na quaresma, mas ele não é um livro, para você usar só na quaresma, é um roteiro, né, um itinerário, para você usar, em qualquer, em qualquer momento do ano, lá para o mês de outubro, você sente aquele chamado, aquela, aquela sede de Deus, precisa dar uma retomada, você pega o livro, né, porque, não são assuntos, assim, congelados, o Espírito Santo, é sempre novo, a palavra de Deus, é atual sempre, e esse livro aqui, então, é sobre isso, que a gente fala, então, mesmo você, que ainda não adquiriu, pode adquirir, tá bom, você pode adquirir, ligando para a gente, no 012, 3186, 2600, você pode acessar, o loja, ponto, canção nova, ponto com, também, e fazer esse pedido, já pede, o livro do Padre Bruno, sim, faz um kit, faz um kit, 40 dias na presença do Senhor, para que você, o ano inteiro, possa ter aí, alimento espiritual, na sua dispensa, né, quando você precisar, você vai lá e tem, eu gosto de fazer essa visita, junto com quem está em casa, loja, ponto, deixa eu anotar direito, eu já abri aqui, ponto, canção nova, ponto com, você entra, hoje tem, cupom de sócio lá, tá, quem é sócio, canção nova, com 15% de desconto, aproveita, para comprar, hein, gente, sócio, 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 e aí, tem todo um, um especial de cura e libertação, por conta do acampamento, já está aí na tela também, vários produtos, e outras promoções, tem várias, não vou, vou ler todas, eu vou deixar você curioso, para entrar na loja, olha, agora de novo, eu estou doida com esse caderno, já vou voltar de novo, para o caderno, eu amei também, posso mostrar dentro? Pode. É o seguinte, não? Ah, não posso mostrar dentro ainda? É surpresa? É surpresa de quem é? Mas já vai ter essas coisas que estão aqui dentro, eles falaram assim, que é um exemplo, Estão fazendo surpresa, Estão fazendo surpresa, então está bom, dentro tem linha, e tem uma página dedicada, Nossa Senhora, e a outra São Bento. A São Bento. É, tranquilo, não tem nenhuma novidade, eu posso assistir. Olha, eu vou me arriscar, aqui, Davi, Departamento de Audiovisuais, está lindo. Coisinha simples. É, é que esse aqui, a gente costuma... Esse é o famoso boneco. Lá embaixo. É o famoso boneco, é que ele não, na verdade, a nossa distribuição é em São Paulo. Justamente. Então, aqui ainda, para a Cachoeira Paulista, não chegou, então até nós, não temos, a nossa equipe preparou com muito carinho, o que vai ser, né, o caderno, e já está lá na nossa... Mas deve estar chegando até a sexta-feira nas nossas lojas. Nas nossas lojas. Na loja Querida Cachoeira, né? Mas já pode... Pode pedir, pode pedir, já tem pré-venda já. Sabe por que eu gostei? Do espaço. Eu amei. Ele não é um caderno grosso, pesado para carregar. Então, ó, mulherada que gosta de fazer o estudo da palavra aqui no Sorrindo para a Vida, você pode adquirir esse livro que ficou... Livro não. Caderno. Caderno. Acaba sendo um livro da vida da gente. Com certeza. Porque a gente escreveria nossa história, né? E vou falar, viu? Essa capa não dá vontade. Você acabou o caderno, não vai jogar fora nunca. Nossa, tá difícil, viu? Tá difícil. Eu achei ele bom demais, ó, fininho, ó. E assim, não é pouca, não são poucas páginas. Baixante páginas. Mas também não é aquela coisa que você vai carregar e fica pesado, igual material escolar. Dez matérias, né? É, dez matérias. Não é dez matérias, tá? Nossa, que saudade daqueles cadernos, lembra? Todo mundo tinha para carregar. Aliás, quando a gente era pequena, a gente queria ele, né? É, hoje a gente não quer mais, não. Agora a gente não quer mais. Aí tá bom, gente. Estamos juntos. Ô, Paulo, antes que eu esqueça, só agradecer as doações de ouro que eu recebi lá nos Estados Unidos. A Lini mandou, né? Pediu para entregar a Val. A Val não está aqui, o Padre Bruno já acolheu. Não, mas pode entregar para nós. A Lini mandou a sua doação. Eu achei linda essa daqui, a Regiane. A Regiane Anchieta disse, eu e a minha família sempre acompanhamos as suas missas pela internet. O sonho da minha mãe era um dia fôssemos juntos pessoalmente, mas por motivos de legalização, ela mora nos Estados Unidos, ela não podia sair do país, né? Minha mãe faleceu ano passado após o Dia das Mães. Gostaria de doar os anéis que ela tinha para ajudar a Canção Nova, o santuário. Sei que onde ela está seria a vontade dela. Gostaria de ter entregado em mãos. E aí entregou realmente nas mãos o Padre Bruno e disse, olha, Deus seja louvado. Ela disse, Padre, quando eu vi o Senhor voltando para o santuário, na administração do santuário, eu sei que o Senhor sabe fazer bem a coisa acontecer e todos os anéis da mãe dela, todas as alianças ela mandou de doação. Quanto significado. Então, assim, o nome da minha mãe, ela é dizer, né? Dona Maria Edneia e eu quero colocar aqui em orações e agradecer realmente as doações de ouro que têm chegado para o santuário e que nós continuamos. é para a manutenção do santuário do Pai das Misericórdias. Mas, obrigado de maneira especial a Aline e a Regiane que mandou, a Dani também que mandou essas doações para nós. Deus abençoe vocês. que maravilha, gente. Eu quero agradecer porque tem muito significado, né? Demais. Maria Renata vai ler mais testemunhos aqui para nós e a gente agradece a Deus por cada história que chega, viu? Quando você quiser enviar a sua doação, você pode colocar assim, aos cuidados do Sorrindo para a Vida, tá bom? Você manda caixa postal 57 CEP 12630 000 e a gente vai ler com muito carinho aqui na bancada, mandar aquele abraço para você e encaminhar ou para o Clube da Evangelização, né? Ou para o Bazar quando você enviar ou até mesmo ali para o Santuário do Pai das Misericórdias para o Padre Bruno é com a sua história. A sua história mantém essa obra, mantém o santuário, o grande santuário do Pai das Misericórdias. Muito obrigada a você que envia a sua doação. É, por falar nisso, tem alguém que enviou aqui pessoalmente também, só que está pedindo para não ser identificado o nome, é um homem, né? Que conseguiu um trabalho que há tanto tempo precisava, né? Ficava fazendo bico e enfim, um dia passando aqui na cidade de Lorena em frente a um bar, olha que interessante, viu a televisão ligada e perguntou para a pessoa. No bar? Num bar. Olha aí, bendito o bar. Que programa que é esse? Eu já estava mexendo com o dono do bar, gente. Não é? Perguntou, que programa que é esse? Que televisão é essa? Ah, é a TV Canção Nova, o programa Sorrindo para a Vida e a partir dali ele começou a assistir o programa e a Canção Nova toda e enfim, Deus foi entrando na vida dele, ele conseguiu o trabalho e aí ele mandou a doação de 400 reais uma parte do primeiro salário dele. Que coisa linda, minha gente. Já entregou. E onde Deus vai. Já foi lá para o nosso financeiro, está aqui o comprovante. Muito obrigada, louvado seja Deus. É assim, né, minha gente? Deus tem os seus meios, né? Você vê, num bar, aparentemente humanamente falando, a gente até, eu até julgo, né? Pensei, nossa, mas num bar, tá vendo? Deus não, assim, se a pessoa se abre, Deus faz. E existem muitos trabalhadores. Deus não espera a gente estar perfeito para agir na nossa vida, tudo certinho, mas Deus entra. E aí a graça desse sistema, Maria, é a graça desse sistema de comunicação. Por isso que eu digo que a Canção Nova realmente é uma obra de Deus. Eu tenho um testemunho que eu já falei várias vezes. Imagine que uma pessoa, um homem, traindo sua esposa, entrou num, você falou de um bar. Sim. Esse entrou num motel. É, olha aí. Entrou num motel, na hora que entrou num motel, ligou a televisão. Na hora que ligou a televisão, quem estava lá, era uma pregação que eu estava fazendo, uma missa do clube, e eu falei assim, você, onde você está agora, para em nome de Jesus. Volta para a tua casa, a tua família te espera. Não é o Padre Bruno, é a ação de Deus. Naquela hora, ele se, a vida dele mudou, ele saiu dali com a mulher que estava, foi aquele repulho. dentro de um motel, a TV Canção Nova, evangeliza. Então, é um meio de comunicação, por isso que a gente precisa. E aí, são 45, vamos para 46 anos já, de luta, todo dia, projeto da M. Eu morro de rir, quando a gente acaba o mês, né? A gente acaba o mês, chegamos aos 104%. No outro dia. Aí no outro dia, precisamos começar tudo, Zé, meu amigo. É igual São Francisco. É porque sempre tem gente nova chegando, né? E é para não se acostumar. É. Porque a pior coisa do mundo, é quando a gente se acostuma com as coisas de Deus. Então, essa Canção Nova é uma obra. Eu tenho boas notícias. Rafael, vai lá no Instagram do Felipe e mostra... Mostra de novo. Ah, sim, aí entrou. Mostra a notícia, mostra a notícia, mostra esse videozinho dos equipamentos da rádio difusão que chegaram aqui em Cachoeira Paulista para mandarmos para Teresina, no Piauí, nosso primeiro canal em Teresina, padre. Olha que legal. Faltava esse canal em Teresina. Chegou ontem, a gente postou aqui no Instagram do Felipe e está aí, ó, o Felipe Jardim, Felipe G Jardim, é o Instagram do Felipe. O meu Felipe, né? O Felipe da Canção Nova. O Filipão. O Filipão. E ele mostrou aí, o pessoal da rádio difusão mandou para a gente essa foto. O que eu fiquei feliz é porque Piauí vai receber, Teresina vai receber o sinal da Canção Nova. 800 mil pessoas em média. Meu Deus. Meu Deus do céu. 800 mil pessoas. Que maravilha. E o pessoal de Maceió também mandou mensagem. Paula, saiu do ar algumas localidades ali, algumas ruas, mas o canal de Maceió está no ar. Um abraço para vocês. E assim, esse desafio que o padre Bruno falou, porque não é só aqui o sistema Canção Nova de comunicação, não é só a Cachoeira Paulista, a câmera, a luz aqui, o microfone, isso aqui. É o universo de coisas. Gente, cada cidade que tem o sinal da Canção Nova é um transmissor, uma antena, é aquela casinha para colocar o transmissor, é o ar-condicionado. Se o ar-condicionado quebra, padre? Acabou. Aí tem que ir lá trocar. É 24 horas. A Maria Renata estava falando aqui de Portugal. Eu fiquei impressionado, Maria. Impressionado como os nossos irmãos, inclusive, eu quero mandar meu abraço, meu carinho ao povo português. Eu também. como o povo de Portugal assiste a Canção Nova, Maria Renata. Olha, Paula, eu estava em Avieiro, uma cidade pequena de Portugal, no meio da rua, andando, de repente, aquele grito, padre Bruno! Padre Bruno! Como assim? Padre Bruno! É Padre Bruno! É mais ou menos daquele jeito. Padre Bruno! Eu disse, meu Deus do céu, por onde eu passando? O povo português acompanha a Canção Nova. E eles acompanham Sorrindo para a Vida às duas e meia da tarde, de tarde. Seja Deus. E ao vivo. Essa obra é uma obra de Deus. É parte da tarde lá em Portugal. Então o pessoal acompanha a Canção Nova. Um beijo aos portugueses acompanhando a gente. Eu já morei lá uma época, Morro de Saudade. Oi? Morei lá em Portugal. Você morou em Portugal? Morei, você acredita? Nossa, eu não lembrava dessa fase sua. Eu lembro do Thiago na Terra Santa. Pois que é. Já morou na Terra Santa. Portugal também, no Ossana Portugal. Morei em Leiria. Morei em Leiria. Leiria! É a diocese. É a nossa pedida. Gente, então, tudo isso é Canção Nova, gente. Onde você vê a marca Canção Nova é esse nosso desafio. Inclusive, quero mandar um beijinho para a Paula. Paulinha, que já foi da comunidade, ela dizendo aqui, Paula, queria pedir orações para vocês. E eu estou ligadinha aqui. Estou aqui no trabalho acompanhando vocês. Saudades. Um abraço para o Padre Bruno, para o Sapo, para a Maria Renata e todos no estúdio. Beijo para você, Paula. Eu tenho... Ah, espera aí. O Felipe mandando mensagem aqui. Mais uma capital com o nosso canal. É, é Teresina. Depois você me conta, Felipe, se tem mais um canal aí, se eu comi bola aqui, que eu estou recebendo as mensagens. Mas, tem gente fazendo aniversário. Quero aproveitar, mandar um abraço antes da Renata ler o testemunho. Para a Dona Maria, aqui em Cachora Paulista. Dona Maria, ela é mãe da Adriana, que trabalhou muitos anos comigo. E a Dona Maria é muito querida ao meu coração, fazendo aniversário hoje. Beijo para a senhora. Eu também quero me unir ao nosso Cassiano Meirelles. O Rafael, aqui meu diretor, me avisou algumas situações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o Rafael para ver certinho. O que aconteceu? Primeiro, hoje é aniversário do Bruno. Bruno Espínola. O Bruno é nosso produtor na TV Canção Nova. Bruninho, beijo para você. Hoje tem muito aniversariante. E o Cassiano foi o seguinte, essa noite, a nossa querida filha do Cassiano, a Cat, passou por um procedimento, mas está bem. O Cassiano está acompanhando e nós queremos dizer para você, Cassiano, Patrícia, estamos rezando pela sua pequena, sua linda gatinha. A Kate. Kate. Daqui a pouquinho está de volta aqui em casa, mas nós estamos rezando por você. É assim, família. Gente, a gente abre o coração. Isso, e aí você percebe que somos como você, pessoas que estamos lutando com muita fé no coração e precisando alimentar essa fé todos os dias porque somos humanos. E falando disso, então, eu já trago o testemunho de alguém, você que está mandando, manda mesmo, você que está pensando em mandar, não fica pensando, escreva e envie para sorrindopravida.com. Quem vai partilhar hoje aqui é a Adriana. Ela começa falando assim, Queridos amigos, é assim que eu vos chamo. Vocês me acompanham desde o início da minha depressão. Então, me chamo Adriana, sou casada e tenho um filho de três anos. Era de grupo de oração há mais de dez anos, bem ativa na igreja. Casei em 2018 e em 2019 fui embora para outra cidade terminar o último ano de faculdade. Frequentava a comunidade onde eu morava e no final de 2019 engravidei. Em 2020 veio a pandemia e fiquei apavorada devido estar grávida. Me afastei da igreja devido a isso. Mudei de bairro para dentro da cidade em 2021 e foi aí que tudo começou. fiquei frustrada por não estar atuando na minha profissão e comecei a entrar na depressão e ansiedade. Me afastei totalmente da igreja, da Eucaristia. Não senti a vontade de ir e nem sentia saudades. Briguei várias vezes com Deus, culpando Ele e perguntando do porquê estar vivendo isso. Não tive apoio de ninguém pois as pessoas não entendiam o fato da depressão. Sofri preconceito de pessoas bem próximas e isso só foi agravando a situação da minha vida. Minha paciência desapareceu. Não tinha mais bom humor, motivos para sorrir, nada. Só via coisas negativas. Comecei a assistir o programa Sorrindo para a Vida e Deus começou a falar comigo. Falava de todas as áreas, menos em relação à depressão. Chorava, agradecia, porém, ainda ficava revoltada. Todos os dias Deus falava alguma coisa, mas eu não entendia. As minhas orações foram ficando curtas, resumindo ao Pai Nosso e Ave Maria. Comecei a pensar em suicídio e os pensamentos estavam ficando mais intensos. Eu maquinava como iria fazer. Pensava que não queria enforcamento e com o uso de facas. Então, lembrei da caixa de remédio que eu havia parado de tomar devido aos efeitos colaterais e pensei vou tomar. Todas as vezes que eu pensava meu filho passava por mim e eu dizia ele não merece isso e desistia. Graças a Deus, né? E novos pensamentos surgiam. Estava desesperada por dentro, não aguentava mais sentir aquela agonia na cabeça e dentro de mim. Fiquei mais ou menos dois anos com depressão e ansiedade. No ano passado entrei de férias pela primeira vez e pela primeira vez decidi dedicar esse tempo assistindo o programa. Deus falava mais comigo porém não entendia e no final do ano passado Deus falou entrou no fundo do poço onde eu estava pois me sentia assim no fundo do poço e ele me chamou e falou vá se confessar e eu fui gente eu falava meus pecados meus podres que eram muitos e horríveis sem vergonha nenhuma falei tudo e olhava para o freio e ele sorria sorria muito e eu sentia saindo do meu corpo todo o pecado e subindo como sendo entregue para Deus eu fui curada meus irmãos estou curada da depressão para a glória de Deus lembro que quando eu estava no fundo do poço pensava senhor será que alguém ora por mim eu orei tanto pelas pessoas e por mim tem alguém minha família em particular minha irmã e uma amiga da igreja oravam por mim comprei o livro 40 dias na presença do senhor iniciei minha quaresma com alegria Deus está me restaurando cada vez mais e hoje eu voltei para a igreja recebo Jesus e estou na pastoral da liturgia senti que deveria começar por lá obrigada pelo dom de vossas vidas por existir a canção nova hoje sou sócia junto com meu filho e eu digo em alta voz é por isso que eu ajudo a canção nova glória a Deus bendito seja Deus é uma obra de Deus é uma obra de Deus você olhar um testemunho desse e ver o o renovar uma pessoa que pensou na morte libertação ela foi totalmente liberta é por isso que a gente se motiva essa é a nossa motivação e por isso causa em nós esperança quando eu dizia da canção nova em Portugal eu esqueci de um detalhe grandioso eu fui em Santarém onde tem o milagre eucarístico e lá tem a igreja do milagre eucarístico essa igreja vive praticamente fechada ela abre em alguns momentos e se eu não me engano é dona Odete é a senhora que é responsável e aí eu cheguei na secretaria me identifiquei como padre e aí o rapaz falou olha está fechada a igreja não vai abrir agora eu disse onde é que a dona Odete está ela chega já de repente quando a senhora chegou quem era a dona Odete ela é aqui a gente fala sócio lá em Portugal é bem feitor ela é bem feitora da canção nova o marido dela é o senhor que toma conta da igreja abriu me pediu para subir onde está o milagre o carístico fez eu tirar uma foto olha o carisma a canção nova que movimenta então é isso nos leva para a vida e eu digo que essa mulher aí com certeza é uma grande já evangelizadora ela foi ela foi tirada da boca do leão com certeza da boca do leão da boca do leão do leão esse é o rei da tribo de judá o padre Bruno olha só agora eu entendi o recado do Felipe ele me explicou aqui falou Paula nós recebemos a graça dessa capital que é Teresina no Piauí agora só falta Rio Branco Porto Velho e São Luís são três capitais que a canção nova ainda não está mas a canção nova está no mundo inteiro está disponível pelo nosso querido CN Plus que você pode acompanhar em todos os lugares mas agora nós podemos rezar você especialmente que nos acompanha de Rio Branco de Porto Velho de São Luís só falta esses três ah padre Jonas o sonho dele era que em cada cidade do Brasil tivesse uma retransmissora da canção nova e é por isso que eu digo é por isso que eu ajudo a canção nova quero agradecer a todos os sócios da canção nova que estão nos ajudando nesse mês já se preparando aí finalzinho do programa a gente traz o resultado do projeto da Em Almas vou pedir para o padre Bruno qual a palavra que o senhor vai meditar hoje para a gente anotar nós estamos vivendo esses 40 dias na presença do senhor né toda essa preparação hoje é o vigésimo segundo dia nós vamos meditar a palavra que está em Tessalonicenses capítulo primeira Tessalonicenses capítulo 5 é o quinto capítulo é o último capítulo dessa primeira dessa dessa primeira Tessalonicenses é curtinho mas nós vamos meditar diante daquilo que é o tempo né o que é o mais importante é o tempo para Deus é o tempo com Deus então vamos viver essa palavra com alegria pedindo ao senhor que ele é o senhor do tempo nos conceda a graça da perseverança amém amém eu já anoto aí com você primeira Tessalonicenses capítulo 5 capítulo 5 e a gente começa já daqui a pouquinho a meditar essa palavra nós estamos na página 143 a frase vai ser retirada deste capítulo que nós estamos vivendo hoje do retiro 40 dias na presença do senhor e você escuta aí olha a frase se você se une a Deus o resto vem por acréscimo é consequência e se não veio é porque não era bom e não ia fazer bem para você olha para quem acompanhou no início do programa que eu falei para você que Deus é providência naquilo que ele nos dá mas também naquilo que ele não nos dá é isso aqui se você se une a Deus o resto vem por acréscimo é consequência e se não veio é porque não era bom e não ia fazer bem para você o Tiago vai nos ajudar a preparar o nosso coração para a palavra mas antes dando só aquele recadinho para quem acompanha o Sorrindo para a Vida daqueles dois telefones que a gente continua a divulgar do nosso da nossa parceria que nós fizemos aqui com o Condomínio da Fé um condomínio aqui do lado né e a Canção Nova ela tinha um pedacinho de terreno trocou em troca de alguns apartamentos e agora são últimas unidades de kitnet tem ajudado o projeto da Emi Almas e fevereiro gente bateu janeiro viu como eu tinha prometido para vocês que eu ia ver esse número eu fiquei muito feliz das famílias apenas nesses dois números você consegue reservar a sua vaga aqui tá bom tanto o kitnet como a vaga da garagem né que o pessoal está me explicando também então entre em contato tira suas dúvidas você que sonha em ter um lugarzinho aqui em passar os eventos né olha vai ter aí a semana santa ou o acampamento desse final de semana pensa se você tivesse um lugar aqui né Deus já vai colocando no seu coração são pessoas escolhidas tá aí o telefone para que você possa reservar Tiago prepara o nosso coração vamos cantar essa canção que dá tema ao novo livro do padre Bruno a música chama-se corajosos como o leão ah eu tô de óculos tá bom pra ficar aqui eu completei a bancada todo mundo igual todo mundo igual e essa canção chama-se corajosos como o leão e é a que dá tema ao novo livro do padre Bruno enquanto houver vontade de lutar haverá esperança pra vencer enquanto houver enquanto houver vontade de lutar haverá esperança pra vencer o ímpio foge o ímpio foge mesmo se ninguém o persegue o justo porém é corajoso como o leão o ímpio foge mesmo se ninguém o persegue o justo porém é corajoso como o leão eis a cruz do Senhor fugir forças inimigas vencer o leão de juda a raiz de davi aleluia eis a cruz eis a cruz do Senhor fugir forças inimigas vencer o leão de juda a raiz de davi aleluia 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 você pode levantar a sua mão direita junto em oração e rezemos assim a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-se Satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo dos teus venenos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém isso mesmo o ímpio foge mas os justos são corajosos como o leão nesse livro enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer eu trago uma história que dentro do livro a gente sempre lembra perguntaram pra mim uma vez mas padre por que o leão primeiro que nós sabemos que todos nós pertencemos ao grande leão da tribo de judá a raiz de davi que nós falamos com tanta alegria mas algo que me chamou atenção alguns anos atrás e ali eu trazia pra o Tiago pra Alexandre pra o Ironi pra Ana Lúcia eu li que o leão Paula a cada dez tentativas de caçada o leão olha uma presa a cada dez tentativas de caçada o leão fracassa oito vezes conclui-se sapo que oitenta por cento da vida do leão é um fracasso e o que faz ele ser o rei da selva essa força essa é que ele não desiste ele persevera foi daí que veio alguns anos atrás a frase pro meu coração a perseverança é o segredo dos fortes lutar sempre desiste jamais enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer e é nisso que eu quero começar essa meditação de hoje trazendo ao nosso coração e trazendo aquilo que é o mais importante porque tudo isso só se concretiza em nosso coração se nós colocarmos o mais importante em evidência e o mais importante é o nosso relacionamento com Deus o que vai nos fazer perseverar e não desistir é mantermos os nossos olhos fixos no Senhor como eu dizia no início do programa né quando eu via aquele nosso é o Jorginho nosso colaborador em cima da sua moto com a mochila capacete né todo montado ali eu vi a minha cabeça ela vai na mesma hora eu já liguei pro Adami lá do Davi e disse olha vamos pensar numa linha pros nossos motoqueiros vamos pensar em alguma coisa capacete capa revestivos da armadura de Deus a gente precisa nós temos que usar eu já imaginei o capacete eu já imaginei a jaqueta eu já imaginei em cima de uma moto eu vou até aprender a andar de moto porque a gente não pode perder tempo imagina o seguinte imagina no carro a pessoa dirigindo e olhando pra mochila daquele rapaz atrás com a cruz sinal de vitória é evangelização então meu irmão minha irmã enquanto eu vou a vontade de lutar haverá esperança de vencer o mais importante na nossa vida é Deus por isso que a frase diz o seguinte se você se une a Deus o resto vem por acréscimo é consequência e se não veio é porque não era bom e não ia fazer bem para você como o padre Bruno diz em outras palavras Deus não demora Deus capricha porque existe um tempo para cada coisa vamos meditar a palavra do Senhor pega comigo 1ª Tessalonicenses capítulo 5 é o capítulo todo é curtinho é válido ler quanto aos tempos e momentos irmãos não precisais que vos escrevamos vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança então de repente cairá sobre eles a ruína como as dores sobre a mulher grávida e não conseguirão escapar mas vós irmãos não estáis nas trevas de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão vós todos sois filhos da luz filhos do dia nós somos não somos da noite nem das trevas portanto não dormamos como os outros mas vigiemos e sejamos sóbrios aqueles que dormem é de noite que dormem aqueles que se embriagam é de noite que se embriagam mas nós que somos do dia estejamos sóbrios e revestivos com a couraça da fé e do amor tendo a esperança da salvação como capacete Deus não nos destinou para a ira mas para alcançarmos a salvação para nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós para que acordados ou dormindo vivamos unidos a ele por isso confortai-vos e edificai-vos uns aos outros como aliás já fazeis pedimos-vos irmãos que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor vos presidem e admoestam cercai-os de estima e extremado amor em razão do seu trabalho conservai a paz entre vós pedimos-vos irmãos chamai a atenção dos que levam vida desordenada animai os tímidos sustentai os fracos sede pacientes para com todos tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos estáis sempre alegres orai continuamente dai graças em toda toda e qualquer situação porque esta é a vontade de Cristo Jesus a vosso respeito não apagueis o espírito não desprezeis os dons da profecia mas examinai tudo e guardai o que for bom afastai-vos de toda espécie de mal que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso ser o espírito a alma o corpo seja guardado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aquele que vos chama é fiel e ele mesmo fará isso palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus eu fiquei encantado com a palavra com essa palavra ontem quando rezava e eu fico muito grato a Deus pelos sinais de Deus na minha vida porque logo quando terminei de preparar porque ainda ontem eu cheguei da missão dos Estados Unidos fui direto no supermercado vim para Cachoeira Paulista resolvi umas coisas no santuário preparei a pregação de hoje porque a noite voltei para o aeroporto para pegar um casal de filhos amados que estão aqui na Canção Nova o Douglas Ana Júlia meu afilhado Murilo que é meu neto do coração vai passar esses dias aqui conosco e assim quando eu terminei de preparar a pregação que eu fui no santuário saindo do santuário me deparei com o Jorginho revestido com o capacete Deus fala muito essa palavra mexeu muito comigo e aí me veio aquilo que nós estamos vivendo nesses 40 dias nesse 22º dia o que é o mais importante na nossa vida é a presença de Deus é estar com Deus ter tempo para Deus inclusive o nosso propósito de hoje pela providência de Deus é o que? fazer uma leitura espiritual de um livro olha que providência de Deus então hoje você pode adquirir o livro enquanto houver vontade de lutar ver a esperança de vencer e você vai fazer sua leitura porque é o propósito de hoje deste 22º dia nada é coincidência tudo é providência e o que é fazer essa leitura? é dar tempo para Deus para as coisas de Deus para meditar para rezar para orar e vigiar e não parar nas situações dos tempos presentes neste estudo de primeira tessalonicense neste capítulo nesta partilha da palavra aqui no Sorrindo para a Vida você que está acompanhando agora ao vivo você que está acompanhando a reprise você de Portugal que acompanha a tarde que benção a hora que você está acompanhando nós queremos trazer instruções para cada um de nós são ensinamentos práticos eu quero ver na vida realmente onde todos nós podemos e precisamos estar conectados primeiro entendermos que o dia do Senhor virá como ladrão vigiem diz a palavra sejam sóbrios Deus nos destinou para a salvação são tópicos que eu quero trabalhar é preciso reconhecermos aqueles que nos dirigem que são responsáveis por nós e abençoar a palavra tem poder e de maneira especial a saudação final desta carta que Paulo deixa tão linda para todos nós a volta de Cristo em todos os capítulos desta carta vimos algum ensinamento sobre a volta do Senhor e aqui no final desta carta Paulo fala mais uma vez sobre o assunto e diz assim porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disseram a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão por isso quando eu entendo que é preciso dar o tempo para o Senhor do tempo eu tenho feito muito essa reflexão que tempo que tempo preste atenção qual o tempo que você tem dado ao Senhor do tempo tenho proclamado muito isso os minutos as horas e os segundos continuam o mesmo o nosso Deus é o mesmo de ontem de hoje e sempre mas parece que o tempo está mais curto as informações são mais rápidas as coisas são mais aceleradas mas qual é o tempo que eu que você que você tem dado para o Senhor do tempo porque Ele é o Senhor do tempo e quanto mais tempo eu der àquele que é o Senhor do tempo mais eu vou estar enraizado e firmado para aguentar e não desistir o mais importante é dar tempo a Deus é dar tempo para o Senhor Paulo quer lembrar nessa carta ele está lembrando e lembrou naquele momento aquela igreja que ninguém sabe o dia ou a hora da volta do Senhor é possível pelo que lemos na carta de Paulo que a igreja dessa lônica estivesse aguardando que Cristo voltasse em breve ainda naquela naquele momento naquela geração é bom lembrarmos que nessa época que foi escrita fazia algo em torno de mais ou menos 20 anos que Cristo havia ascendido aos céus então Paulo deixa muito claro que o Senhor viria quando ninguém esperasse com isso ele afirma nos versículos 4 e 5 que aquelas pessoas da igreja de Tessalúnica poderiam ficar tranquilas pois eram filhos da luz e o dia da volta de Cristo não seria uma surpresa para eles se eu estou no orar e vigiar e a hora que o Senhor chegar eis-me aqui se eu vivo uma vida em preparação desta forma a instrução de Paulo é vigiem sejam sóbrios ou seja estejam atentos em todo o tempo para viver uma vida santa mantendo a fé o amor a esperança na salvação futura a mesma coisa vale para mim Padre Bruno e para você nos tempos atuais 6 de março de 2024 somos filhos da luz não precisamos nos preocupar se o Senhor voltará hoje ou após a nossa morte o que precisamos fazer é nos mantermos vigilantes isso é o mais importante na fé vigilantes no amor vigilantes na esperança da salvação orar e sem cessar a oração incessante e Paulo dá instruções para que a gente tenha paz entre nós para que nós possamos consolar os desanimados lutar sempre desistir jamais coragem fé criar ânimo olha nem todo momento a gente está 100% eu até falo isso muitas vezes Paula eu falo assim olha você acha que a gente acorda todo dia sorrindo para a vida não meu amigo tem dia que a gente acorda chorando com lágrimas mas nós aprendemos mas nós aprendemos com o padre Jonas que os problemas são meus e sorriso é do outro a cara é do irmão então quem sou eu para não eu vou ali renunciar a maldade renunciar a tristeza as angústias e pelo senhor focado nos olhos fixos nele eu vou dar a resposta diferente e ser para o outro ânimo causador de esperança causador de alegria não de tristeza não retribua o mal com o mal faça sempre o bem uns aos outros alegre-se sempre olha a alegria do senhor é a nossa força ainda ontem uma pessoa colocava né eu queria imagina entender como é que o senhor com tudo que o senhor vive para lá e para cá ainda o senhor consegue tirar as fotos ainda sorrir eu disse eu aprendi que o sorriso é o nosso hábito na canção nova o sorrir faz parte sorrir evangeliza e não é falsidade é expressar aquilo que realmente me alegra porque eu sempre brinco e falo isso com muita alegria se existe um padre bonito feliz e realizado na canção nova sou Joe os outros não sei sou eu eu sei eu vivo intensamente com todas as tribulações com todas as dificuldades com todos os cansaços dos meus 46 anos de idade mas eu sei em quem depositei a minha confiança agradecer a Deus em tudo a carta fala isso foi por isso que eu pedi tanto para trazer o livro gratidão gera milagres meu irmão minha irmã a murmuração é louvor a satanás muitas coisas nos acontecem porque a gente fica murmurando reclamando reclamando o que é o mais importante o mais importante é agradecer a Deus dar graças ao senhor diz a palavra nessa carta 1 Tessalonicenses capítulo 5 para não desprezar não apague o espírito não despreze as profecias examinem tudo fiquem longe de todo tipo de mal podemos então falar por muito tempo e eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui fazendo uma boa exegese ao decorrer desse dia mas diz a palavra em tudo dá graça porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco o que estamos lendo aqui é que nós precisamos agradecer a Deus o que é mais importante agradecer a força do agradecer quando eu tenho a força do agradecer eu tenho coragem para lutar e não desistir perseverar e continuar você agradeceu pelo dia? eu já falei isso várias vezes todo dia quando eu acordo o padre Jonas ensinou a gente dá bom dia o Espírito Santo a gente dá bom dia aí eu abro a janela do meu quarto abro a cortina e abro a janela quando eu abro me deparo com o cemitério eu moro do lado do cemitério aí eu falo bom dia irmãos a paz de Jesus quando será? não sabemos o dia nem a hora não sabemos mas quando eu agradeço eu exorcizo todo o mal gratidão gera milagres nós não podemos esquecer que ele é o nosso provedor é o senhor da nossa vida salvador da nossa história aquele que nos liberta de todo o mal ele que nos abençoa não podemos esquecer que é graças a ele por isso que é o mais importante em nossa vida graças a ele que temos o que temos vivemos o que vivemos e nos alegramos porém a instrução de Paulo neste capítulo 5 também nos pede que agradeçamos também nas dificuldades alegria tristeza saúde doença até menos momentos ruins somos ensinados que aqui nós precisamos agradecer se temos passado por dias difíceis precisamos agradecer pois Deus está nos forjando corajosos como leão lutar perseverar sendo forjado no fogo mas homens e mulheres que vão criando têmpora refletir meus irmãos sobre estes pontos são diretos que são bem diretos para nós nos faz entender e ter uma visão ampla do que é a nossa missão no dia a dia que vivemos Paulo vai terminando a carta com dois momentos distintos o primeiro é uma oração que ele fala assim e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo e todo o vosso espírito alma corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor novamente ele fala sobre a necessidade da santidade e ora pedindo a Deus que os santifique também usa novamente algo relacionado a serem encontrados irrepreensíveis na vinda do Senhor ou seja preparados preparados uma vida de oração o que é o mais importante repito se você se une frase do dia da página 143 dos 40 dias na presença do Senhor diz a frase hoje se você se une a Deus ou seja se você dá tempo a Deus o resto vem por a cresce é consequência e se não veio é porque não era bom e não ia fazer bem para você vida de oração uma vida em oração uma vida entregue a Deus na presença do Senhor eu padre Bruno nessa quarta-feira dia 6 de março pergunto pra ti meu irmão minha irmã você povo amado do Brasil você que está nos Estados Unidos na Europa você que está na América em tantos lugares meu povo amado de Portugal que tempo você tem dado pra Deus qual o tempo que você tem dado pra Deus na canção nova nós conhecemos muito essa expressão vida de oração quando escrevi o livro enquanto a vontade de lutar era a esperança de vencer me veio a expressão mas eu não coloquei vida de e me veio forte isso uma vida em oração de e em tem seus relacionamentos mas por que me veio em oração porque me veio movimento uma vida em oração no movimento em movimento aonde eu estiver a hora que eu estiver quando segunda-feira eu entrei no aeroporto no avião pra vir pro Brasil sentei do lado sentou uma mulher que aparentemente era americana pediu em inglês pra eu ajudar a colocar a mala dela e eu coloquei e eu disse eita Jesus tô abençoado né como é que vai ser aqui de repente ela viu pegando o meu texto devagarzinho eu sozinho tava em missão abençoei o voo e comecei a rezar o texto ela olhou pra mim e perguntou em português você é católico? aí eu disse sou apostólico ou romano? aí ela disse ah eu sou brasileira mas moro mais de 25 anos na América parará parará aí ela disse falou eu disse eu sou padre ela padre? pronto minha amiga olha foi quase a viagem toda ABC deu o alfabeto da evangelização ali já começou a seguir o padre Bruno foi ver a canção nova já marcou os programas não perder tempo nós não sabemos o dia nem a hora e eu tenho certeza que aquela abençoada até ela colocou no Instagram tá numa das marcações Adriana disse alegria porque aí começou o povo a entrar no avião umas 4 ou 5 pessoas falando comigo dando bênção aí depois ela foi vendo que ela tava assim tava do padre e tal e ela ficou muito mexida a nossa vida em oração em movimento no capítulo 5 a gente leu a primeira carta primeira texta no licença capítulo 5 agora no capítulo 5 pela providência de Deus no livro enquanto houve a vontade de lutar era a esperança de vencer eu escrevi vida em oração aí eu trago aquilo que está em Mateus capítulo 6 que é a oração do pai nosso faço uma reflexão sobre a oração do pai nosso mas na página 90 eu escrevo justamente isso aqui a oração é uma relação de confiança com Deus a nossa vida precisa ser de oração e a canção nova nos leva a ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo para que a presença aconteça e para que possamos ser homens e mulheres perseverantes precisamos precisamos ter uma vida de oração nós somos convidados a fazer nossa vida uma vida de oração eu repito muitas vezes a oração é um relacionamento de confiança com Deus que precisa ser contínua diária uma entrega confiante ao pai vida em oração em movimento o que é o mais importante é o meu relacionamento é o me relacionar sabe aquele relacionamento Maria Renata de amigo que a gente conhece pelo olhar sabe aquele relacionamento de marido e mulher que não precisa abrir a boca para falar um ai sabe aquela mulher braba que olha para o marido já estou vendo um assim olhando para a tia já conhece quando a Adelane olha diferente não precisa falar nada mas é porque eles tem o que relacionar esse relacionamento temos que cultivar com nosso Senhor com Deus essa é em oração eu me recordo de quando eu estudava em Palmas eu escrevo ficamos dois meses estudando o livro de Mateus e vendo como era forte a oração do Pai Nosso a oração é uma relação de confiança e de reconhecimento de que por meio dela podemos clamar por Deus Pai Todo-Poderoso um Pai que cuida que exorta que nos chama pelo nome e que está de braços abertos para nos receber não devemos nunca página 90 olhar para trás e desistirmos pois a perseverança é o segredo dos fortes acontece acontece o que acontecer em nossa vida devemos ter uma vida de oração porque é por meio dela que sairemos da situação do joio e seremos trigo a minha vida de oração o meu desejo de acertar e fazer a vontade de Deus o reconhecimento das minhas limitações irão me fazer trilhar um caminho que o Senhor preparou para mim meu irmão minha irmã na página 91 eu escrevo para você isso se perseverarmos e vivermos uma vida de oração milagres e libertações aconteceram na nossa vida na nossa família há muitas lepras em nosso meio que querem nos destruir mas o Senhor tem uma missão para cada um de nós não porque somos os melhores mas porque decidimos ter uma vida nova lutar pela salvação e a restauração da nossa família o que eu peço nessa manhã de quarta-feira é que nós corajosos como o leão revestidos da armadura de Deus colocamos em prática realmente o nosso relacionamento com o Senhor e colocando isso como o mais importante eu tenho hoje um dia ativo todos os meus irmãos trazemos atividades mas o que é o mais importante é a nossa presença com Deus é o nosso diálogo com o Senhor é o orar sem cessar uma vida em oração em movimento em onde eu estiver o que eu estiver fazendo o momento que eu estiver pensa que não evangeliza quando eu coloco lá no supermercado o padre Bruno fazendo compra para a casa dos padres as pessoas olham e veem ali o que? a nossa vida que somos gente seres humanos mas que estamos buscando fazer a diferença eu não sei o que você está vivendo eu não sei qual é o tempo que você tem dado para o Senhor do tempo mas eu peço que nessa manhã de quarta-feira pautado na palavra vivendo a palavra mergulhado você busque o que está na primeira testaulana de 100 capítulo 5 estais sempre alegres a alegria exorcisa o louvor exorcisa satanás orai continuamente dai graças em toda e qualquer situação porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito se eu vivo isso eu serei um corajoso como leão vou realmente trazer dentro de mim esse desejo de lutar e não desistir porque enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer e nós não fomos feitos para derrota nós fomos feitos para vitória eu quero proclamar isso na minha vida nesses 5 minutos que nos restam vitória de Deus na sua família vitória de Deus no seu trabalho vitória de Deus na sua casa vitória de Deus no seu impossível vitória de Deus quando eu coloco o mais importante eu repito pela vigésima vez a frase nos deixa claro isso se você se une a Deus o resto vem por acréscimo tudo será por acréscimo coloque ele em primeiro lugar e tudo mais eu experimento algo muito lindo na minha vida quanto mais eu me lanço nas coisas do Senhor mais a graça de Deus acontece mais a graça de Deus acontece acabei de lançar um livro já estou com dois livros preparados e vamos para frente evangelizar da onde vem a minha força a minha força vem do alto durante todo esse ano estaremos proclamando isso como o Tiago bem falou 15, 16, 17 Rio Grande do Norte vamos estar proclamando isso Aracaju nós vamos estar em abril em Aracaju mas antes dia 14 de março eu Padre Bruno vou estar aí na chave de Davi da onde vem toda essa movimentação da Canção Nova porque nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança e a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra termino dizendo e proclamando isso na tua vida enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer somos vencedores em Cristo Jesus rezemos Tiago amém vamos cantar isso tem vontade aí de vencer tem esperança aí então se ainda não tinha até aqui que haja agora diante da cruz de Cristo como o Padre Bruno sempre nos fala sinal de vitória aqui pareceu que ele foi derrotado mas é só a aparência é interessante as coisas com Deus a gente com Deus não dá pra ficar só na aparência porque quando a gente olha pra Eucaristia também parece pão mas é Deus então a cruz parece derrota mas é vitória então a experiência com Deus que a gente faz é essa parece que a gente está perdendo mas com Deus a gente está ganhando investindo a nossa vida então coragem enquanto houver vamos cantar enquanto houver vontade de lutar haverá haverá esperança esperança pra vencer o ímpio foge o ímpio foge mesmo se ninguém o persegue o justo o justo porém é corajoso como o leão o ímpio foge mesmo mesmo se ninguém o persegue o justo porém é corajoso é corajoso como o leão eis a cruz o Senhor fugir forças inimigas venceu o leão de juda a raiz de davi aleluia eis a cruz eis a cruz do Senhor eis a cruz do Senhor fugir fugir forças inimigas venceu o leão de juda a raiz de davi aleluia eis a cruz eis a cruz do Senhor fugir forças inimigas venceu o leão de juda a raiz de davi aleluia 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 e nós podemos continuar orando você está em oração conosco nós aqui impomos a cruz do Senhor porque sobre nós sobre a nossa vida venceu o leão de juda a raiz de davi nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte venceu a perseguição venceu as traições venceu por amor a nós e ele hoje vence na sua vida você que agora acompanha o sorrindo para a vida do leito de hospital mas especialmente você que nunca acompanhou e hoje está acompanhando nada é coincidência tudo é providência é como se você sentisse que as coisas paralisassem no seu interior o Senhor visita uma pessoa desse jeito sua vida estava muito agitada o Senhor te paralisou agora nesse momentinho para você orar porque ele te quer livre 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 de todo o mal e que mal é esse você pode identificar mas para que você tenha certeza que é com você o Senhor coloca no meu coração que você viveu uma profunda decepção que te paralisou e ao invés de você procurar as coisas boas você foi procurar a vingança você foi procurar a desforra foi lá falar para a pessoa o que aconteceu você foi brigar você foi usar as forças humanas é com você que o Senhor está falando para organizar a sua vida emocional filho, filha o Senhor te quer livre o Senhor te quer restaurado nessa vida emocional mas ao invés de procurar essas coisas que gastam tanta sua energia sua capacidade sua inteligência em vez de buscar briga grito você usa agora toda a sua força e vai usar a partir de hoje a sua busca para a intimidade com Deus amém Jesus sua intimidade com Deus sua conversa hoje você ouviu o que é o mais importante o mais importante é a sua intimidade com Deus o mais importante não é o que nos acontece somente mas o mais importante é a gente aumentar a nossa espiritualidade a nossa intimidade com o Senhor isso nos traz equilíbrio paz a gente fica melhor obrigada Senhor porque o Senhor desperta tantos não só uma pessoa mas a todos nós o Senhor nos visita nessa manhã de alguma forma nos convidando a essa intimidade um Deus tão próximo não nos sentimos sozinhas hoje de manhãzinha tirei aquela palavra que uma mãe pode abandonar um filho mas Deus não Deus jamais vai nos abandonar Deus jamais vai nos esquecer você que se sente esquecido por Deus por causa das situações que tinha te acontecido mas agora você percebe não é coisa da minha cabeça Deus é meu Pai obrigada Senhor vamos rezar meus irmãos obrigado Jesus gratidão meu Senhor eu convido Paula junto com cada um dos irmãos levanta tua mão direita você que está com a cruz vamos fazer esse breve exorcismo de Santo Antônio pedindo mesmo essa graça sobre a nossa vida eis a cruz do Senhor fugir potências inimigas vencer o leão da tribo de Judá filho de Davi aleluia o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender dentro de nós para nos conservar frente de nós para nos guiar atrás de nós para nos guardar sobre nós para nos abençoar ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos amém que desça sobre você e sobre todos a bênção do Deus que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo amém é preciso que você assuma isso você não é um derrotado aqui está sinal da nossa vitória por isso que você tem que assumir ser corajoso como leão e aí não desistir da vida das situações problema tem Paula problema tem Maria Renata problema tem Tiago sapo está em luto a irmã dele faleceu problema tem o Padre Bruno todos nós temos dificuldades mas com Cristo somos mais que vencedores e o que nos gera essa força colocar aquilo que é mais importante em nossa vida por isso que todo ano de 2024 estarei proclamando com alegria eu Tiago Alexandre Ironi Emmanuel meus irmãos Ana Lúcia o Márcio Todesquim onde a gente estiver a minha força a nossa força vem do alto a nossa força o Padre só queria aproveitar e dizer que o Senhor rezou esse breve exorcismo de Santo Antônio a canção ela foi inspirada totalmente exatamente nesse exorcismo então por vezes as vezes a gente vive situações em casa ou na família que oração eu podia rezar coloca essa canção se você está vivendo um momento difícil com o seu filho com o seu marido na sua família em casa coloca essa canção porque ela é um exorcismo eis a cruz do Senhor fugir potências infernais inimigas então inimigas mas ela é indicada para o sacerdote rezar então a gente normalmente não reza essa oração por isso que o Padre Bruno agora nos conduziu mas a gente pode cantar a canção a gente pode rezar com ela então por isso que essa canção ela é inspiradíssima para que nós possamos clamar corajosos como leão corajosos como leão está no Spotify né Tiago está no Youtube está no Spotify nós temos nas plataformas digitais então nós temos o projeto do corajosos como leão tem as canções tem essa e tem outras gravações a gente regravou pedi recebereis nesse mesmo projeto eu quero confirmar essa sua intuição e emoção que a gente precisa criar ambiente ou rotina né Padre é uma coisa que a gente aprendeu aqui na Canção Nova por exemplo eu tenho essa cruz aqui o Padre Bruno me deu uma eu tenho uma lá no meu quarto e eu tenho uma na cozinha interessante por que que eu tenho e as pessoas perguntam todo dia eu posto ela ali eu olho para a cruz e a gente se recorda do que Deus fez para nós e você vai criando rotina na sua vida de espiritual para você ter espiritualidade o horário de você ir na missa do horário de você exaltar Paulo, mas vai dar tempo? dá, começa começa que vai dar tempo não é Maria Renata? as vezes Paulo quem está mais tempo a ver no trânsito no carro tem as orações que a gente faz ela vai na sequência tem a música mas logo em seguida tem oração com o Padre Bruno com o Rony comigo com o Alexandre então é muito interessante se você pegar esse projeto que tem o Corajosos como leão seja no Youtube já tem a playlist ali pronta vai seguindo na sequência mas também no Spotify enfim onde você quiser acessar e rezar conosco maravilha Maria Renata nós que somos mães podemos testemunhar dá tempo sim da gente criar essa intimidade tudo para o Senhor tudo tudo e como é bom né e aí a gente a gente que é mãe dona de casa enfim a gente pensa que a gente está sozinha as vezes né quem que vai ajudar a gente? o próprio Senhor está à nossa disposição 24 horas basta a gente seguir isso que nós ouvimos na partilha do Padre Bruno né ou seja temos essa intimidade esse relacionamento olho no olho falar com ele a todo instante olha tem muitos e-mails muitas participações tem gente aqui Padre Bruno dizendo lá de Natal no Rio Grande do Norte viu bom dia a todos abençoados bom dia meu nome é Maria Eduarda sou de Natal só vim passar para avisar o Padre Bruno que eu minha mãe Andréia minha avó Fátima e minha prima Manu vamos estar no acampamento Livrai-nos do Mal acho que é em Natal em Rio Grande do Norte sua benção padre nos abençoou e ela diz assim esperamos encontrá-lo ela mandou aqui acho que é a inscrição é a inscrição é isso mesmo olha ela falou e mostrou é organizada já está se preparando para ir é isso um abraço para todo mundo que está pedindo oração muitos pedidos de oração de aniversário de casamento um beijo para o Fernando e a Germina fazendo hoje 37 anos de casados pedindo a benção também do Padre Bruno a Thalita é aqui de Cachoeira Paulista está com seu avô internado o seu avô se chama Paulo Thalita estamos unidos em oração por você pelo seu avô viu e tantos outros a Silvanda mandou um e-mail aqui para nós enfim são muitas lutas né Silvanda estamos unidas a você e também eu quero mostrar uma fofurice aqui porque afinal de contas as crianças sempre embelezam a nossa vida diz assim sou de Aracaju sou Thaís de Aracaju sua benção Padre hoje é aniversário da minha mãe Edna quero que vocês rezem por ela e toda a minha família amo o Padre Bruno então é aniversário da mãe ai fofuricezinha tá aqui fofurice da melhor idade um beijo aqui ó a família toda a família 14 de março essa semana não a outra eu vou estar em Aracaju vou dar um abraço nela viu e esse fim de semana falando de Aracaju atenção Aracaju tem encontro pra você a gente Renata vai pra lá também né eu vou em junho ah é da mulher em junho em junho você quer agora em missão em Aracaju mas o coração já tá lá né já pensei que era agora esse fim de semana né sexta e sábado e domingo na nossa casa de missão em Aracaju tem encontro pra você entra nas redes sociais inclusive dia internacional da mulher no dia 8 por isso tem esse evento exato não perca aproveite coisa boa a gente tem muito recadinho bom antes de eu dar o resultado do projeto da Em Almas só queria chamar a atenção do Porta a Porta atenção evangelizador Porta a Porta hoje é dia de conversar com você e eu queria convidar você atenção Porta a Porta você recebe esse catálogo não é isso e aí você vem com esse como é que chama isso aqui gente me ajuda aí a pensar papel na frente da capa ah é papel espelho de rosto espelho de rosto é olha ela sabe espelho de rosto mas é tipo assim é a capa do catálogo entendeu antes mas vem num papelzinho mas é só o evangelizador que recebe só o evangelizador que recebe esse papel e aqui Maria Renata tem um QR Code pra responder uma enquete uma pesquisa vai ser muito importante pro trabalho que nós estamos realizando a Maria Renata especialmente também a frente dessa equipe dos evangelizadores Porta a Porta então gostaria de convocar a todos os evangelizadores pra responder essas perguntas tá bom é só pro evangelizador tá chegando seu catálogo responde aí pra gente tá bom dado o recado beijo pra vocês vamos ao resultado do projeto da Emialmas a eleição de Deus chegamos aos 14% do projeto da Emialmas subimos 4% graças a Deus faltando 86 Padre Bruno 17 dias úteis 5,06% ao dia é possível gratidão mês de fevereiro glória a Deus passou já estamos aí no sexto dia do mês de março o terceiro mês do ano que já não é mais novo viu já foi dois meses já foi mas obrigado pelos 14% faça agora mesmo o seu Pix pix.doação arroba cancionova ponto com liga pra nós adquira os produtos de evangelização tudo isso ajuda na evangelização rumo aos 100% rumo aos 100% lembrando aos sócios olha só a gente tem a meta tinha a meta ontem de 5% ao dia sabe e ontem nós atingimos 4% então atenção cada porcento é muito importante neste mês então eu convoco você especialmente você que pode ajudar no dia de hoje como o padre Bruno falou tá aí na tela o Pix anota o Pix da Canção Nova deixa salvo aí nos seus contatos pix.doação arroba cancionova.com e você pode fazer o valor que você puder né saiba que você vai estar ajudando a Canção Nova a manter todo o seu sistema de comunicação no ar seus eventos é muito importante quero agradecer a todos os sócios os kids as vovós as madrinhas que tem colocado as crianças pra serem evangelizadas pela nossa turma do cantinho da criança né então você que quer colocar já entra em contato com a gente mas agradeço a todos os pais padre Bruno que mandam até a sua doação pra manter esse canal de evangelização também todos podem ajudar padre Bruno dá sua benção abençoar a água mas antes preciso convidar neste final de semana aqui na Canção Nova 8, 9 e 10 acampamento de cura em libertação atenção Brasil vale do Paraíba vem pra cá pra estar conosco eu padre Bruno padre Anderson Guerra padre Wagner Bahia né o Danilo Jesuado a Ana Lúcia a Rogerinha o a comunidade nós vamos estar proclamando para sermos realmente libertos toda a libertação e nada melhor do que um boa água benta pra nos libertar de todo o mal pai amado em nome do teu filho Jesus Cristo eu vos peço abençoa esta água qualquer fonte de cura e libertação abençoa Deus o poderoso pai filho espírito santo amém amém padre Bruno obrigado pela sua presença estamos aqui com estamos juntos o kit olha já a loja disponível disponível para você o super caderno que eu estou encantada aqui tem tudo tem tudo tem caneca tem canetinha aqui Maria Renata tem livro todo mundo obrigada padre Bruno para a sua presença Deus abençoe parabéns pelo óculos bem intelectual intelectual gente um beijo para todo mundo mandando seu carinho dizendo que quer comprar o óculos nós vamos fazer o óculos também na loja tá bom esse aqui não está vendo não obrigada Maria Renata obrigada minha gente olha amanhã volta de volta tem muita gente com saudade da volta Maria Renata obrigada pela sua presença então todos esses dias de nada um prazer e volte sempre muito bom com a graça de Deus muito bem vinda quando eu não estou aqui fisicamente o coração está muito presente você deu um branco na nossa vida é literalmente branco de luz um beijo estamos unidos sempre pela evangelização e na oração amém amém Maria Renata volta no Sorrindo para a Vida aguardem eu quero agradecer ao Thiago Tomé obrigado Paula obrigada Deus abençoe sua missão amém amém corajosos como leão isso aí sapo obrigado muito bom ter você de volta até amanhã até amanhã a gente está junto aqui fique com a programação da canção nova sócio que você ajuda a manter no ar até amanhã eis a cruz do Senhor fugir forças inimigas venceu venceu o leão de Judá a raiz de Davi aleluia à 2 a à a a a a a A CIDADE NO BRASIL